Bem-vindo ao canal Fênix Porta Aberta! Estamos aqui novamente para mais um vídeo E o vídeo de hoje é uma receitinha muito gostosa, muito saborosa Porque hoje nós vamos trabalhar uma carne Hoje nós vamos fazer um vídeo de uma costela Costela no forno, com algumas batatas Vai ficar um prato muito bonito Tá certo? Então, bora para o vídeo! Bom meus amiguinhos, temos aqui uma peça Uma peça de uma costela Peça bonita Eu anteriormente, umas 3 horas antes Eu coloquei um pouquinho de sal nela Só para dar uma pequena curtidinha Então, é isso A costela por si própria não tem muito segredo, né pessoal? Certo? Então, o que acontece? Como nós vamos lançar a costela Eu tenho aqui o sal grosso, que é o essencial Nós vamos fazer ela no alumínio, certo? Então, vamos pôr ela aqui em cima Vamos dar uma pequena, um pouco de sal grosso aqui em cima dela, né? Certo? O detalhe da costela é quando você leva ela ao forno Para que ela fique bem, digamos, salgada Então, deixa eu pegar aqui Pessoal, eu vou usar esse papel filme, né? Para envolver ela, certo? Vamos abrir bem o papel aqui E agora, pessoal Eu vou fazer o seguinte, né? Eu sei que vai parecer engraçado, né? A quantidade de sal, mas não é, pessoal Não é porque... É assim mesmo A costela é... Eu acho desta maneira aqui, certo? Agora nós vamos pôr aqui, ó Pessoal, nós temos aqui o osso da costela E temos o matame Então, eu vou pôr com o matame, com o osso para baixo Certo? Com o osso para baixo E com o matame para cima E agora nós vamos Continuar com o nosso sal aqui, ó Certo? Vamos cobri-la Bem bonitinha, né? Aí, como é que é que... Alguém fala assim Nossa, mas está colocando muito sal Vai ficar salgado Não se preocupem, entendeu, pessoal? É? Então, nós vamos pôr e vocês vão entender aí Como é que está Como é que... Como é que... Como é que está as folhas Isso Aí, aqui Tá bom Vamos enrolar aqui, ó De maneira que fique bem fechadinho, pessoal Bem fechadinho Quanto mais fechadinho Se quiser Você empacotar aí o presentinho, né? O presentinho Da costela Melhor vai ficar Certo? Bom, agora que nós passamos esse papel aqui, pessoal Eu vou por cima Porque esse papel aqui é o papel filme, né? Próprio aí Não gruda nada, né? Certo? Agora nós vamos... Eu vou usar aqui o papel alumínio, né? Certo? Vou usar o papel alumínio Para não dar mais uma volta aí, né? Uma volta nela E o papel alumínio fica mais fácil de... Colocar De ajustar aí bem, né? Isso E aqui nós temos... Nós estamos fazendo aqui, pessoal É um pacote para presente E aqui nós vamos fazer aqui Então, nós temos tudo bem embrulhadinho aqui, certo? Então, nesta primeira parte aí, o segredo é empacotar, ela vem empacotada, botamos o sal aqui, certo? Eu tinha já anteriormente, antes, fiz uma limpeza nela, daí coloquei um pouquinho de sal aí só para umas duas horas antes e depois cobrimos mais com o sal ali que nem eu fiz ali, certo? Agora nós vamos levar ao forno e eu vou deixar a 200 graus durante, acredito eu, umas 4 ou 5 horas, né? Daí eu volto novamente no vídeo para mostrar para vocês como que ficou, ok? Olha aí, certo? 4 horas, 4 horas, praticamente 5 horas depois eu tirei o alumínio, né? E ela está aqui desta maneira, pessoal. Olha só como é que está isso aqui, ó. Olha. Então eu tirei ou bati aquele sal, né? Aqui em cima, né? Tinha uma camada de sal grande aqui, mesmo, né? Certo? Agora para vocês analisarem aqui, ó, para a gente ver que ela está bem, né? Então, olha aqui, pessoal. Vamos ver o osso aqui, ó. Olha o osso, né? Olha o osso aqui, opa, aqui, ó. Está soltando o osso da costela, certo? Olha aqui, ó. Vamos virar ela aqui, olha aqui. Que bonito que está aqui, ó. Desse lado, pessoal, tá? Olha aí, ó. Certo? Então... Aqui nós vamos dar uma pequena... Eu vou dar uma pequena cortada nela, né? Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, estamos aqui nessa parte, certo? Então o que acontece? Eu pré-cozinhei uma batata e algumas rodelinhas de abacaxi, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, para montar aqui o prato, nós vamos pôr umas batatas aqui, fica bom né? E ela vai pegar um certo gosto aqui da costela. Música Música Pessoal, eu já estou comendo isso aqui antes de ficar pronto, antes de ficar pronto eu já estou comendo. Se vocês observassem, se vocês pudessem sentir o cheiro que está isso aqui, meu Deus, está muito delicioso né? Agora pessoal né? Não é, tem pessoas que não gostam, eu particularmente gosto né? Eu gosto do abacaxi, ele dá um certo, faz cor na... ele é tipo azedinho né? Então ele fica muito gostoso aqui. E como ele vai ficar separadinho aqui né? Ele dá um desenho no prato e ao mesmo tempo, se você não quiser pegar só a costela, você pega só a costela né? Certo? Certo? Sem problema. Sem problema. Eu acho que está bonito aqui né? Certo? Olha, acho que está bonito né? Vamos pôr só uma pimentinha aqui por cima só para dar um frescorzinho né? Pimentinha do reino. Como também eu disse né? Tem gente que não gosta. Isso aqui já é mais... fica mais a gosto né? Ele dá um aromazinho aí por causa que ele vai esquentar né? Nossa! Meu Deus! Maria José! Manjerona! Bom, agora ele vai para o forno né? E vai dar uma pequena, digamos, aquecidinha, uma dourada. Vai tipo, acrescentar um vaporzinho aqui, certo? Tá bom meus amigos? Mostra! Vou pôr a luva aqui. A luva que está quente. Opa! Bom, aqui estou eu né? Depois de um longo trabalho né? Porque afinal de contas uma costela gente, essa costela ficou 4 horas, 4 horas, praticamente 5 horas no forno né? E mais o preparo então, eu comecei pela manhã aí né? Preparando aí, limpando ela, coisa e tal. E para nós chegarmos nesta posição aqui né? Mas vale a pena né? Isso eu digo para vocês aí que vale a pena mesmo né? Olha que lindo que tal! Realmente, realmente saboroso mesmo né? Então a gente colocou umas batatinhas aí, coisa e tal né? E claro né? Vocês aí e eu aqui né? Então vou pegar aqui uma batatinha ó, uma batatinha, vou pegar aqui um abacaxizinho né? Para colocar do lado né? E agora pessoal, agora vamos aqui ó, eu estou com a faca, mas nem precisa faca né? Certo? Nem precisa faca ó, ela se solta né? Misericórdia! Vou pegar mais um, um pedacinho aqui dessa parte ali. Olha, ele desfia né? Ele desfia todinho né? Certo? Isso aqui é um pequeno aperitivo né gente? Então vamos pensar que eu vou começar isso aqui né? Porque depois aí né? Minha esposa está fazendo um arrozinho, coisa e tal né? Eu só estou experimentando agora que está quentinho né? Para mim saborear junto com vocês aí né? Olha pessoal, olha aqui ó! Ó! Olha, não precisa nem cortar! Só pelo fato de você puxar ela, ela desfia tá? Jesus! Deixa eu pegar aqui um pedacinho de batata Eu já estava comendo, já estou comendo ela desde hoje, porque eu estava colocando a batata nela, que ela já estava assada e já estava comendo! Hummm! 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 Viu? 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 Gente! Olha! Tá soltinho, tá? Tá delicioso gente né? Agora eu peguei com a batata, agora eu vou pegar aqui com um pedacinho né? Um pedacinho aqui do abacaxi com a costela né? Um pedacinho de abacaxi com um pedacinho de costela Gente, tem gente que não gosta, mas eu... Eu sou meio... Quase que japonês, eu adoro isso! Hummm! Meu Deus do céu! O frescor do abacaxi né? Ele tem aquele ácidozinho doce dele e tá quentinho Com a costela gente! Eu não sei se você já comeu isso na sua vida, mas coma! Um pedacinho de abacaxi e um pedacinho de costela Você não tem ideia da delícia que é! Hummm! Ah, isso aqui é só um aperitivo! Vou fazer meu prato de verdade né? Eu sei que parece engraçado né? Porque eu fiz a costela né? Então... Eu poderia passar pra vocês assim né? Eu não sei se dá pra vocês sentirem Hummm! Sabe quando você olha pra uma pessoa Você sente a expressão dela, você sente a... Você sabe quando ela tá falando a verdade e quando ela não tá E vocês podem pensar o que vocês quiserem Mas eu tô achando isso aqui uma delícia! Meu Deus do céu! Olha aquela gordurinha né? E como ela ficou... Como ela ficou 5 horas no forno Ela diluiu a gordura, digamos, forte Então... E ela ficou realmente aquela gordurinha que não derrete Mas isso tá muito bom! Hummm! Acho que não pode derrapar o prato né? Eu tô na minha casa né? Hummm! Gente, não dá pra ter frescura Não dá pra você deixar nada no prato Tá muito gostoso mesmo! Pessoal, a tecnologia não permite que a gente passe o cheiro, o aroma que eu estou sentindo aqui Embora eu já tenha tirado do forno né? Mas isso é muito delicioso né? Entende? É... Ficou assim... Demais da conta né? E claro que existem outras opções Você preparar uma costela, outros tipos de acompanhamento né? Eu aqui tô comendo ela pura Porque isso aqui tá muito delicioso né? Mas você pode pôr aí um arroz Acompanhado de um arrozinho, de uma salada Meu Deus né? Eu, na verdade, eu comeria isso aqui o dia inteiro né? Só... só a carninha Só ficaria só na cristalinha aqui né? Um vinhozinho, uma cervejinha Demais né? Eu quero deixar aqui um abraço muito assim... Especial a todos os membros do meu canal né? Eu tenho aí 12 membros Maravilhosos Que toda vez que eu faço uma estreia no canal Me apoio, me acompanho, compartilho meus vídeos Então muito obrigado do fundo do coração Eu estou aprendendo um pouco no mundo da culinária né? Estou tentando apresentar os meus pratos Da minha maneira, na minha simplicidade né? É... Claro que pra mim tá sendo muito gostoso E eu estou acertando nas minhas receitas Que eu estou fazendo as receitas Com o meu estilo, com o meu paladar né? Porque também tem esse detalhe né? Muitas pessoas gostam de um pouquinho mais de sal Gostam de um pouquinho mais picante né? Então nem sempre pessoal Toda aquele... aquelas... Aquelas dicas que eu dou na descrição do vídeo Da quantidade de produtos Nem sempre vai funcionar 100% pra cada um Porque tem gente as vezes que gosta de Menos sal, menos vinagre, menos tempero E algo mais parecido né? Então... Pessoal... É... De qualquer forma Muito obrigado Que Deus abençoe a todos vocês né? E a cada like, a cada comentário A cada joinha, a cada... Algo que vocês falarem dos meus pratos Eu vou ficar maravilhoso Eu vou ficar assim maravilhado Mas muito feliz mesmo De coração Eu resolvi falar um pouquinho aqui Porque a gente... Eu estou fazendo as receitas Daí nas receitas eu... Estou falando assim pouco né? Porque eu quero mais apresentar o prato Mas que seria importante eu falar O quanto é gratificante Eu dividir O que eu sei fazer O que eu amo fazer O que eu gosto de fazer Que são as receitas de culinária Que é o que eu estou fazendo agora né? Eu sempre gostei muito dos temas Que eu produzi no meu canal até hoje Nunca fiz nada que eu não gostasse E cozinhar é uma coisa fantástica pessoal Eu... Se eu soubesse assim Que eu ia me alimentar tão bem Que eu ia degustar tão bem né? Eu teria começado muito antes aí O meu conteúdo de culinária no canal Tá bom? Nunca vai mudar pessoal Que Deus abençoe a minha mesa Abençoe a sua mesa na sua casa Né? O seu alimento aí E que abençoe o meu alimento aqui E que toda a fartura que eu tenho na minha casa Que Deus multiplique na sua casa também Do fundo do meu coração né? Que nós tenhamos menos fome nesse país Que nós tenhamos pessoas que Que possam de certa forma Se alimentar com mais Com mais tranquilidade nesse mundo Tão complicado que é né? Eu me preocupo muito quando eu faço um prato Delicado Eu faço um prato de uma carne De uma salada E eu lembro que muitas pessoas nesse país Têm dificuldade pra manter Pra ter algo na sua mesa Então... Todo o meu respeito Todo o meu carinho Essas pessoas né? Porque eu apresentar um prato no meu canal E eu dizer que tá gostoso Eu comi aqui na telinha né? E não deixar todo o meu carinho Todo o meu respeito Pra aquelas pessoas que não pode Que não tem condições de ter um prato na sua mesa De algo um pouquinho melhor né? É sempre muito difícil gente né? Então... Ajude! Quando você puder ajudar alguém Ajude! Que isso é maravilhoso! Deus multiplica pra você! Até o próximo vídeo! Se Deus quiser! Tchau!